O programa dessa segunda está um pouco diferente, nós estamos saindo em jornada para uma outra jornada. Exatamente, a nossa equipe hoje vai cobrir a Jornada das Utopias, um evento especial promovido pelos cursos de jornalismo, publicidade e propaganda e cinema e audiovisual da PUC Minas. Pois é, mas nós não vamos ficar juntos, né cara? Vamos nos separar para poder registrar os melhores momentos para você. Bora lá? Vamos lá! Enfim, o prédio 13, esse prédio aqui é super tradicional, boa parte da imprensa de Minas Gerais se formou aqui. O prédio está todo enfeitado, como podemos ver, por causa da Jornada das Utopias e do lado de cá tem mais feiras. Vamos lá para a gente poder conhecer. São várias as tendas, tem artesanato, bijuterias, mochilas, comida. Vou pegar aqui agora um feijão tropeiro. A gente tem a Feira da Economia Solidária, né? Porque um dos cursos que participa da realização da atividade é o curso de publicidade, né? O curso de publicidade está relacionado intrinsecamente à produção capitalista. E um dos propósitos do evento é mostrar que o capitalismo pode ser um capitalismo mais humano, mais sustentável e que também lute por uma distribuição de renda, por um mundo mais justo, por um mundo com menos coisas artificiais e um capitalismo menos violento. Olha só, estou aqui fora acompanhando a movimentação. Nesse momento está acontecendo aqui uma oficina de bambolê. E a Carol, você está onde que ela está? Oi, gente! Eu vim aqui mostrar as oficinas e olha, tem de tudo, hein? Até forró! A gente trouxe uma proposta super bacana de desconstrução de gênero. Eu, como mulher transgênera, busquei, já busco há alguns anos, uma exploração de outras opções, de homem dançando à vontade com o homem, da mulher dançando com outra mulher, do uso do corpo de uma maneira mais livre e, principalmente, uma abordagem feminista, onde a mulher pode decidir conduzir também se ela quiser. Então a gente sensibilizou o pessoal para experimentar todas essas possibilidades e, pela carinha, eu acho que a turma curtiu bastante. Eu não tenho muita habilidade na dança e eu sempre quis aprender um pouco e aí eu achei uma ótima oportunidade de aprender. Eu sempre queria aprender a dançar forró e eu achei muito interessante ser queer, né? Toda a representatividade LGBT e tal, eu achei muito interessante e eu vim prazer. Vocês estão gostando, tá bacana? Tá bacana! Estão aprendendo muito? Bastante! A oficina de beat rap também foi animada. As apresentações não ficaram só na tela do computador. Teve participante que se arriscou e mostrou muito talento. Que não, maneiro seguindo o som e dois estranhos na multidão. Vocês de olhos fechados escutando a canção. E eu me perguntando se aquilo era perfeição. Eu tentei fugir da anima procurando massa vida. Eu tento fugir da mina, quero ela mais a vida. E finge que é quietinha, mas agita a minha vida. Ela parece uma princesa, mas no fundo ela é rainha. E chama a atenção com sua saia desflorida. Artista alternativa que ata os desenhos da vida. Planetas orbitando na sua blusa favorita. Sempre no mundo da lua, inspirando a poesia. O hip hop, ele busca essa utopia. Ele trabalha com a melhoria das condições da vida. Sempre buscando aquela utopia que a gente quer para o mundo. Então ele pega bem na ferida. E ela se une por esse objetivo que ele traz. Outra oficina concorrida foi a de expressão corporal. Quem participou não se arrependeu. Porque eu achei ela bem dinâmica e bem interativa. O expressionismo do corpo, eu acho isso muito interessante. E eu quis participar. Achei que ia ser bem bacana. Estou gostando muito. Eu escolhi essa oficina de expressão corporal porque era uma maneira de soltar mais o corpo. Aí eu tive mais interesse de saber como é e ficar mais livre. Então, é uma oficina que propõe a gente encontrar a nossa expressividade mais essencial e natural dentro do corpo e da consciência corporal. Então ela propõe você visitar e reinventar o que você já achava que conhecia. Então eu acho que essa ideia de reinventar, de propor, de experimentar, tem tudo a ver com a jornada de se permitir. Também tiveram as oficinas de crítica cultural, de captação de áudio. Os temas atenderam os diferentes cursos da faculdade de comunicação. A partir de iniciativas mais interativas de aprendizado. Música Além das oficinas, temos também os workshoppings. E esse em especial fala sobre o racismo no discurso midiático. A divulgação e o alerta das diversas formas do racismo na mídia, além da conscientização do público sobre o assunto, foram os pontos mais discutidos no evento. O ponto principal dessa nossa atividade aqui hoje, eu acho que foi que as pessoas saíram entendendo como o racismo está escancarado, não é nada sutil, mas ele é só naturalizado. É por isso que a gente não percebe tanto assim diariamente. Mas se a gente tiver um olhar um pouquinho mais atento, a gente já percebe. Eu acho que existir, além de resistir, é uma das maiores militâncias que podem ser feitas, sabe? Quando eu assumo o meu papel como ser, além de ser uma mulher negra, eu assumo minhas vontades, meus desejos. Quando eu vou numa palestra que eu quero ir, quando eu posso dar uma palestra, eu me sinto muito lisonjeada. Quando eu estou num ambiente acadêmico, não só como estudante, mas como palestrante. Para a professora e artista plástica Marta Neves, o workshop atendeu as expectativas. E a participação do público foi marcante. Eu achei a fala da Dandara maravilhosa, achei fundamental, com exemplos tocantes, sensíveis. E acho que os alunos participaram, e principalmente um grupo de alunos pretos e muitas mulheres pretas. Então aí você tem duas questões importantes, né, que se manifestaram com comentários extremamente pertinentes, inteligentes. Agora eu encontrei a Carol, você estava lá cobrindo as oficinas. Você aprendeu a dançar forró? Não aprendi, Tomás, mas é porque tinha muita oficina para cobrir, né, gente? E agora a gente vai preparar a nossa entrevista de estúdio sobre a jornada das utopias. Pois é, e quem assume o nosso lugar aqui é o Frederico Lomônaco. Será que o Fred vai arrumar, hein? Não sei, vamos conferir. Carol e Tomás, pode deixar que a partir de agora é o sumo. Tem muita coisa acontecendo nos laboratórios do Prédio 42, e a gente vai conferir a partir de agora. Vamos lá? A gente está fazendo a cobertura do evento, né, como a gente já faz de outras coberturas de outros eventos que acontecem na Faculdade de Comunicação. E a correria está sendo muita correria, que é muita oficina acontecendo ao mesmo tempo. E está colocando para os meninos essa coisa das disciplinas, das oficinas e tal. Foi da melhor forma possível. Já deu para ver, né? A galera do LAP está trabalhando bastante nessa jornada. Agora a gente vai entrar e conhecer essas oficinas. Esse ano eu me propus a falar do processo como um todo, assim, de gravação, mixagem, masterização, com um pouco de edição ali no meio. E tudo isso que envolve, desde você pegar o material cru, captar aquilo e entregar uma coisa pronta, né, para o consumidor final. Seja um disco, seja para cinema, seja uma locução para rádio. Tudo isso, os princípios são basicamente os mesmos, assim, eu acho que a gente está a conta de ver aqui. Aprender técnicas de edição em áudio ou técnicas de bordado em foto. Cada aluno pôde escolher o que lhe era interessante. Eu adorei essa oficina. Nunca imaginei que a gente poderia costurar fotos e bordar fotos. Pausa nas oficinas, mas a programação segue com a apresentação no intervalo. E essa jornada não para. Tem muita coisa acontecendo. Agora a oficina de bambolê. A oficina de bambolê, a gente resolveu trazer ela, porque já existe uma aluna aqui no prédio 13 que ela faz bambolê. E a gente começou a perceber nos corredores que a galera gostava muito, ficava muito impressionada. Até que a gente percebeu e falou, ah, vamos trazer e trouxemos a Bambolíricas, que são as meninas que fazem bambolê aqui em Belo Horizonte. Porque não é só aquela coisa do bambolê que a gente aprende quando a gente é criança, que é só de rebolar e tudo mais. É uma coisa mais artística que a gente pode ver, inclusive com elas aqui atrás. E é fácil? Não. Não é nada fácil, nada. De volta aos laboratórios, para a oficina de correção de cores, ministrada por Vinícius e Isabelle. Eu me formei na PUC, no prédio 13. Então, estar de volta para poder dar uma oficina é incrível, porque eu participava de todas as oficinas daqui. A gente está dando a oficina de Fast Color Correction, que é basicamente uma correção de cor, uma rápida correção de cor. E aí a gente teve dois momentos da oficina. Um momento em sala de aula, onde a gente deu toda a teoria. A gente falou como funciona, mostramos referências. E depois a gente decidiu colocar a mão na massa, porque quando a gente recebe uma teoria, colocar na prática é extremamente essencial para a área do audiovisual. E também a oficina de vídeo criativo, que a Demar esteve presente. Ela está me surpreendendo muito, porque eu achava que eu tinha uma bagagem sobre esse setor, a questão das redes sociais. O professor, ele trouxe um novo olhar crítico através disso. A gente já tinha acesso a esses meios, mas a gente não tinha a visão que ele está trazendo para a gente. Então, está sendo de grande aproveito para a nossa bagagem. Então é isso, pessoal. Minha paz passando a jornada termina por aqui. Mas não sai daí, porque no próximo bloco, a Carol e o Tomás estão chegando para a entrevista do estúdio. O Espaço PUC volta já já. Então, nós continuamos com a cobertura da Jornada das Utopias. Desta vez, na Carol, nós recebemos aqui no estúdio o professor Pedro para falar mais sobre o evento. Isso. O professor Pedro também é coordenador do Centro de Comunicação Integrada. Seja bem-vindo ao nosso estúdio, Pedro. Obrigado, Carol. Obrigado, Tomás. É um prazer participar aqui do Espaço PUC com vocês. Então, Pedro, vamos começar falando o que é a Jornada das Utopias. Bom, a Jornada das Utopias é um projeto acadêmico, vai muito além de apenas um mero evento, que visa proporcionar aos alunos um espaço de reflexão sobre as questões sociais mais urgentes do momento, aliado com as discussões que a gente sempre pratica em sala de aula. Então, é uma iniciativa para aliar teoria, prática, extensão e reflexão sobre o mundo em cinco dias de evento. E a escolha do nome? Por que Jornada das Utopias? Bom, a gente tem se deparado muito com o clima do país. Os nossos jovens estão vendo um cenário pouco promissor, pouco esperançoso, com poucas expectativas sobre o futuro. A gente vê crises em cima de crises, denúncias em cima de denúncias, né? A cada dia uma nova represália, a cada dia um novo museu que é atacado. E nesse clima pouco esperançoso, a gente achou muito importante criar um ambiente onde a gente possa sonhar com um futuro diferente, sabe? Com um futuro novo, com um futuro mais promissor. Uma utopia, mas as utopias estão aí no horizonte para a gente persegui-las. Então, por isso é essa ideia de uma Jornada das Utopias, que a gente atravessasse esse tempo e chegasse no final em algo concreto, uma utopia realizada. Pedro, é uma jornada mesmo, né? São cinco dias de evento. O que acontece desde o início até o final? Isso, é uma jornada mesmo. Você pode imaginar para quem está trabalhando a correria que é. Vocês acompanharam lá de perto. São cinco dias de evento. A gente priorizou os dois primeiros dias para fazer grandes conferências. Todos os dias a gente fez atrações culturais bastante diferenciadas. A gente trouxe banda de música, trouxemos teatro, trouxemos danças urbanas, dança contemporânea, trouxemos, enfim, DJs. Todo tipo de expressão cultural que a gente conseguiu com bastante qualidade, né? Mas que estava ao nosso alcance, a gente trouxe para apresentar para os alunos. Nos dois primeiros dias a gente teve grandes conferências com nomes importantes aí do cenário comunicacional, político, filosófico, né? Temas importantes também, né? Sim, temas importantes como questões do racismo, questões de desigualdade social, questões de gênero, questões sobre o papel da mulher na sociedade, questões sobre a representatividade LGBT hoje em dia, né? Questões sobre arte política, né? Esses dois primeiros dias contemplaram isso. Na quarta e na quinta, né? A gente teve uma imersão dentro do prédio 13, onde a gente ofereceu uma série de atividades para os alunos, com palestras, workshops, oficinas, oficinas livres e também com apresentações culturais. Nesses outros espaços, né? São oficinas, são atividades mais localizadas. Os alunos puderam optar por uma série, né? Uma programação bastante extensa, que reuniu, no fim das contas, mais de 80 atividades, né? Desde oficinas de dança, oficina de grafite, oficinas mais profissionalizantes, como oficina de edição, por exemplo, né? Captação de som direto para quem faz cinema, por exemplo. E palestras, a gente trouxe um cineasta indígena, por exemplo, o cara veio lá, lá do Xingu, para poder falar com a gente. Foi ele, sim, teve uma jornada para chegar até aqui, né? Ficou mais de um dia viajando para chegar, fez uma palestra e voltou. Enfim, tivemos uma série de atividades, que eu acho que foi bastante interessante essa imersão para os alunos. E como foi a atuação dos alunos na preparação da jornada? Bom, a atuação dos alunos na preparação da jornada foi, sim, fundamental. Quem está na coordenação geral são os professores coordenadores dos cursos, né? O professor Hércio e o professor Roberto são coordenadores dos cursos de jornalismo, cinema e PP. Eu e o professor Pablo estávamos à frente de uma equipe no CCI. São sete monitores. E para a jornada, até na semana anterior, a gente contou com a ajuda de mais de 70 voluntários, todos os alunos do Prédio 13. Então, assim, o envolvimento dos alunos é muito grande, desde a escolha dos temas, né? A gente passou no início do semestre passado um questionário pedindo para eles sugerirem temas, nomes, tipos de abordagem, né? Os professores também puderam, de maneira bem horizontal, fazer suas sugestões. Depois a gente juntou tudo, criamos uma grade de programação bastante extensa e tentando contemplar todas as demandas dos alunos, de professores, funcionários, tudo isso foi contemplado. Então, a participação dos alunos é fundamental para o sucesso dessa produção acadêmica. Ô Pedro, e além disso, participaram alunos de outros cursos, né? Eu vi lá, por exemplo, na cobertura, aluno de psicologia, tinha aluno do direito, né? Como que é essa participação? A faculdade de comunicação aberta para os alunos das outras faculdades. É, exatamente, Tomás, você observou bem, né? A gente está falando de utopia e um dos conceitos principais que a gente tem abordado, né? Desde a vinda do professor Boaventura de Souza Santos ao Brasil, né? Que foi o marco do início dessa jornada, no semestre passado, é o conceito de democracia, participação popular. E como que a gente poderia fazer um evento com esse nome, né? Embasado em toda essa teoria que a gente lê e reproduz, se na prática mesmo a gente não aplicasse isso que a gente está falando. Então, a gente é bastante aberto, bastante solidário, convidamos pessoas de outros cursos, pessoas de fora do campus, inclusive, foram convidadas, todo mundo que quis, pôde participar de todas as atividades. É claro que a gente tem a obrigatoriedade para os alunos de primeiro a quarto período dos cursos que participaram, Jornalismo, Cinema e PP, matriculados em seminários. Eles têm a obrigação de comparecer a uma atividade por dia. Mas assim que a gente tem o limite de vagas que não foi excedido, né? Não foi preenchido, a gente abre para a participação de todo mundo que estiver interessado por ordem de chegada, independente do curso que ele faz ou até se ele não faz curso nenhum. Todo mundo é muito bem-vindo aqui na nossa casa, né? E as atividades, os alunos, eles não participam só dando opinião? Ou eles podem também sugerir alguma coisa, criar alguma oficina, como foi o caso do Lucas Guerra, que expôs as fotografias dele? Então, olha, os alunos participam primeiro sugerindo temas. Alguns alunos, além de sugerir o tema, já propuseram um formato, né? É o caso do projeto lá da Favelinha, que veio para cá, na terça-feira, que foi uma sugestão de um professor e de uma aluna de trazer a palestra com o Cadu dos Anjos, a conferência, junto com a atividade cultural, com a disputa de passinho, com o Favelinha Fashion Week. Então, eles já trouxeram isso formatado. E a gente teve alunos também que trouxeram seus trabalhos. Nos corredores, vocês puderam ver exposição fotográfica de alguns alunos. E na sala 112 e 114, a gente teve instalações, vídeo instalações de alguns alunos, com destaque para a do Lucas Guerra. Vocês devem ter ido lá acompanhar, né? Foi bem bacana. O Lucas ficou um tempão, junto com os índios lá no Xingu, produziu fotografias lindas, com vídeos bastante tocantes e uma imersão nessa realidade. Então, sempre que algum aluno nos procura, com alguma sugestão, seja ela de um nome ou de uma atividade grande que ele quer bolar, essa é a nossa prioridade, porque o evento é dos alunos para os alunos. O Pedro, e a jornada vem num momento muito importante para a faculdade de comunicação. O curso de cinema foi avaliado com nota 5 pelo MEC, né? É motivo para comemorar bastante, né? Eu acho que o que não faltou na jornada foi comemoração, né? Sim, sim, Tomás, você tem toda a razão. O que a jornada, vindo logo depois do 5 do cinema, o que isso representa, né? A jornada, claro, é um clima festivo, é um festival. A gente quer trazer alegria, quer trazer descontração, a gente quer trazer uma imersão e uma experiência estética para os alunos. Mas a gente não está fazendo uma festa, não é igual um mega evento que a gente vê no Mineirão. Não é disso que se trata, é um projeto pedagógico. Isso a gente sempre tenta deixar claro, né? Por que eu estou falando isso? Porque a nota 5 do cinema, do curso de cinema, ela reflete um projeto pedagógico que vem sendo implantado já há vários anos, que busca aliar as atividades da sala de aula com atividades extracurriculares, com atividades de extensão, né? Extensão da universidade para a sociedade, e trazer também as questões mais urgentes da sociedade para dentro da faculdade, para dentro do prédio 13, né? A jornada das utopias é isso. Então, não é só um evento isolado que a gente fez porque a gente precisava de ter algum tipo de atividade, não. Isso está sendo pensado e gestado já há muito tempo. Isso é o reflexo de um trabalho já de longo prazo. Esse trabalho de longo prazo refletiu na nota 5 do cinema, né? O pessoal do MEC veio aqui em Belo Horizonte e eles, com certeza, eu posso garantir, receberam o projeto da jornada, viram, puderam avaliar e atestaram de fora que esse projeto do cinema, vinculado a todas essas atividades que a gente tem buscado oferecer para os alunos, não só do curso de cinema, né? Importante deixar isso claro, que essas atividades são válidas, que essas atividades estão aí numa vanguarda de um projeto pedagógico diferenciado, que não busca só aquela cátedra quadrada dentro da sala de aula, o professor fala, o aluno copia, repete na prova e depois ele esquece. Se não, a gente quer uma educação envolvente, a gente quer que os alunos, de fato, sejam sujeitos do seu processo de aprendizado. Então, acho que é nesse sentido que a nota 5 do cinema e as Jornadas Utopias estão, assim, bastante conectadas. Uma pergunta que todo mundo quer saber, Pedro. A jornada veio para substituir o FICA 13? Ah, essa é uma boa pergunta. Olha, o FICA 13, ele é um evento, assim, que eu não acompanhei os primeiros FICA 13, não estava em Belo Horizonte na época, mas é um evento que conquistou o coração de todo mundo no Prédio 13, né? Um festival de comunicação e artes do Prédio 13. O que houve foi uma questão de escolha, né? A gente teve um processo diferenciado lá no prédio, em relação à distribuição das coordenações agora, e é um cenário novo, né? E nesse cenário novo, houve uma opção, e nem fui eu que participei disso, de criar um outro evento que marcasse uma outra configuração mesmo de coordenações. A gente teve outros cursos que optaram por realizar outros eventos bastante bem-sucedidos, que eu imagino que vocês tenham acompanhado também como foi a Virada RP, que foi um grande sucesso, né? Há 15 dias atrás, com os alunos todos do curso de Relações Públicas, foi, assim, bastante de alto nível, com convidados de vários lugares do Brasil, os alunos adoraram, enfim. Então, a gente está vivendo um outro momento em que cada curso pode sugerir as suas próprias atividades, né? É um momento muito rico, bastante plural, e... Bom, respondendo a sua pergunta, então, a jornada veio substituir o FICA 13? Eu acredito que não, eu acho que a gente tem espaço para ter as duas atividades, né? Por que não? Acho que isso depende de uma vontade de todo mundo de fazer isso acontecer. O FICA 13 é uma marca desse prédio, e agora a gente tem a jornada das utopias também como uma outra marca desse prédio, né? Um projeto diferenciado, eu acho que uma coisa não exclui a outra. Entendi. E a gente viu na nossa reportagem, né, as oficinas que tiveram vários assuntos, e a jornada não trabalha apenas com o conteúdo de comunicação, mas também com o lado humano, né? É, a jornada trabalha com o lado humano, sim. A gente acredita numa formação humanística, isso é a missão da PUC Minas, né? Não é só um curso profissionalizante, a gente não acredita nisso. Claro que o aluno sai da PUC e do prédio 13 preparado para exercer qualquer função para a qual ele foi treinado, foi preparado, mas a gente não acredita em repetidores de funções, a gente acredita em formar seres humanos, cidadãos conscientes do seu lugar no mundo, e é para isso que a jornada das utopias existe, e é por isso que o FICA 13 existe, por isso que a virada RP existe, para trazer os alunos para refletirem sobre outras coisas que vão além da sala de aula. E para encerrar, nosso tempo está acabando, para o ano que vem já tem alguma ideia? O que a gente pode esperar da jornada do ano que vem? Olha, acabou de acabar a jornada agora, né, essa sua pergunta é difícil de responder, porque a gente ainda está desmontando o evento, enfim, o que eu posso dizer é que com certeza a gente vai ter um evento de grande porte também, né, uma produção acadêmica de fôlego como a gente teve, e eu acho mais importante é dizer que independente do nome que esse evento tiver, a gente vai ter um momento de imersão, de experiência estética, como há vários anos já tem acontecido aqui no Prédio 13, o nome é o de menos, o mais importante é essa vivência, essa imersão dos alunos, relação dos alunos com professores, né, essa ressignificação do Prédio 13, independente do nome que isso tiver e do dia que isso for acontecer, o mais importante é que aconteça. Muito obrigada pela sua participação, Pedro. Eu que agradeço, foi um prazer. Muito obrigado, parabéns pelo evento, realmente foi muito bom. Essa edição do Espaço PUC chega ao fim, envie para o nosso e-mail sugestões e comentários. O endereço é espaçopuc.minas.br e participe também pelas redes sociais da PUC-TV. Amanhã estaremos de volta às 5 horas da tarde pela PUC-TV e TV Horizonte. Esperamos por você. Obrigado pela companhia. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus